Chihuahua, saiba tudo sobre o cachorro. O Chihuahua é uma raça de pequeno porte, originária do México. É um dos cães de menor tamanho do mundo, com uma altura média de 15 a 25 centímetros e pesam entre 1,2 a 3,2 quilogramas. Apresenta uma grande variedade de cores e padrões de pelagem. O Chihuahua é um cão muito inteligente, afetuoso e leal. É conhecido por ser muito corajoso e alerta, além de ser muito protetor com seu dono. É muito fácil de treinar e se dar bem com crianças, desde que sejam educadas. O Chihuahua pode viver em apartamentos, sendo necessário que faça regularmente exercícios para manter sua saúde. Apesar de seu pequeno tamanho, eles têm muita energia e gostam de brincar. O Chihuahua é um cão saudável, mas pode ser propenso a alguns problemas de saúde. Estes incluem problemas nos olhos, problemas articulares e obesidade. É importante ter um veterinário de confiança para monitorar a saúde do seu cão. Alimentar o Chihuahua de forma adequada é extremamente importante. Os alimentos de qualidade garantem que o seu cão receba todos os nutrientes necessários para ter uma vida saudável. Um temperamento O temperamento de um Chihuahua é geralmente uma mistura de ternura, carinho, coragem, lealdade e brincadeira. Eles são muito inteligentes e adoram estar perto de seus donos. Eles são muito leais e adoram estar perto de seus donos. Eles costumam proteger seus donos e podem ser muito territoriais, especialmente com outros cães. Eles podem ser um pouco travessos, mas geralmente se acalmam quando são ensinados disciplina, amor e compreensão. 2. Aparência Os Chihuahua têm uma aparência de cachorro pequeno, com corpo esguio e orelhas grandes e caídas. Sua pelagem pode variar de curto e sedoso, longo e liso. Cores comuns para Chihuahua incluem fulvo, marrom, branco, cinza, preto, creme, vermelho, manteiga e prata. 3. Pelagens Os Chihuahua de pelagem curta são os mais comuns e possuem uma pelagem curta, lisa, áspera ou macia. Essa raça também é conhecida como Chihuahua de pelo liso. Os pelos são geralmente mais curtos nos ombros, na cabeça e nas pernas. Eles são extremamente leves e resistentes ao frio e ao calor. Esta raça é conhecida por sua lealdade e coragem, sendo um ótimo animal de estimação para pessoas de todas as idades. 4. Alimentação O Chihuahua é uma raça pequena e delicada, por isso é importante alimentá-lo com alimentos de qualidade nutricional apropriada para sua idade e tamanho. Uma dieta balanceada e nutritiva é essencial para a saúde e o bem-estar de qualquer cão, e isso inclui o Chihuahua. Os Chihuahua devem ser alimentados com alimentos para cães de qualidade, que contenham proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis, carboidratos, minerais e vitaminas. O alimento deve ser dividido em porções diárias e é importante que os alimentos não sejam muito ricos, pois isso pode levar a problemas gastrointestinais e obesidade. A quantidade de ração a ser fornecida depende de vários fatores, como a idade, o tamanho e o nível de atividade do seu Chihuahua. É importante consultar o veterinário para determinar a quantidade exata que seu cão precisa. É importante também oferecer ao seu Chihuahua a quantidade certa de água fresca por dia. A água deve ser trocada diariamente para garantir que seu cão sempre tem acesso à água limpa e fresca. 5. Saúde. A saúde do Chihuahua depende de um conjunto de fatores, desde a genética e as condições de vida que lhe são oferecidas, até a alimentação e exercício. É importante garantir que seu Chihuahua tenha uma dieta equilibrada e saudável. Além disso, é recomendável que sejam feitos, regularmente, cheque o PS de saúde. Estes exames vão ajudar a detectar precocemente qualquer problema de saúde, o que permite tratar o animal de forma mais eficaz. O exercício também é muito importante para manter o seu Chihuahua em boa forma. Uma caminhada diária ou um jogo de bola, por exemplo, são ótimos para manter o seu companheiro feliz e saudável. Finalmente, é importante lembrar que o Chihuahua é uma raça muito pequena e frágil. É importante que sejam tomadas precauções extras para garantir a segurança do seu animal de estimação. 6 – Expectativa de vida A expectativa média de vida de um Chihuahua é de 12 a 16 anos, com alguns cães vivendo até 18 anos. Fatores como dieta, estilo de vida, genética e higiene podem afetar a longevidade de um cão. 7 – Comportamento O Chihuahua é um tipo de cão pequeno, ativo e muito inteligente. Eles são conhecidos por serem leais e afetuosos com seus donos e amigos e gostam de receber muito carinho. Eles também são muito corajosos e podem ser muito protetores com os seus donos. Eles costumam ter uma personalidade forte e independente, mas também são muito sensíveis e podem ficar facilmente estressados. Os Chihuahua costumam ser animais de estimação brincalhões e divertidos, mas às vezes podem ser muito teimosos. Eles também são muito curiosos, o que significa que eles gostam de explorar o seu ambiente e descobrir novas coisas. Os Chihuahua gostam de rotinas e podem ser treinados para obedecer a comandos básicos. Essas foram as 7 curiosidades sobre essa raça pequena mais encantadora. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal do YouTube, curta, deixe um comentário e compartilhe.